Vozes de mortos, vozes do além. Quando se fala nisso, a primeira ideia é de terror, de medo, de ameaças. Mas com esta mulher não é assim, porque ela não é uma dessas feiticeiras que aparecem por aí, ou um produto da desinformação, da ignorância. Pelo contrário, é uma escritora respeitada por críticos e intelectuais. Uma mulher sem qualquer ligação com religiões, com misticismo. Uma mulher conhecida pela seriedade, pela inteligência. Ela é Ilda Hust, que surpreendeu todo mundo há algum tempo ao afirmar pura e simplesmente que estava gravando vozes misteriosas, vozes de mortos. Para conseguir isso, Ilda repete a experiência de um sueco, Frederic Jogerson. Ela coloca num gravador ao mesmo tempo um microfone e um aparelho de rádio ligado no espaço entre duas estações e fica gravando. Gravando vozes que só podem ser identificadas com muita paciência e que nem todo mundo consegue ouvir. Para mim, logo no começo, apareceram vozes assim, entravam de repente numa fita, numa música e diziam só Ilda. E depois de quatro anos de trabalho, eu recebi uma voz que dizia vamos estabelecer no mundo rede telefonia. E de modo que eu não me importo se as vozes são banais ou não. Muitos pesquisadores se chateiam com esse aspecto banal, por exemplo, de comentar a sala, de comentar a roupa, de ter humor, até eles fazem muito humor. Aliás, é uma coisa também que seria bom desenvolver, dissociar essa experiência de qualquer ideia de terror, quer dizer, Bossa Bela Lugosi. Não acontece absolutamente nada com essa comunicação no plano do terror. Quer dizer, qualquer pessoa que tenha construído alguma coisa ao redor das vozes no plano do terror, não é verdade. Eu gravo vozes de pessoas mortas. Por coincidência, um filme que conta a história de uma mulher que, como Ilda Hust, consegue gravar vozes de pessoas mortas, está sendo exibida em São Paulo e Curitiba. É o último filme de Walter Hugo Cury, As Filhas do Fogo. E uma outra coincidência. Walter Hugo Cury é amigo de Ilda Hust, embora ele se recuse a admitir que o filme tenha sido inspirado nas experiências de Ilda. E o clima de suspense do filme, muito elogiado pela crítica, que vê nele o melhor trabalho de Walter Hugo Cury, não é bem o clima de Ilda quando ela fala das vozes misteriosas. Você já teve algum contato com um cientista para estudar junto com vocês? Esse problema, essas vozes? Bom, eu tenho alguns amigos cientistas que são pessoas ótimas. E, naturalmente, a gente também dá muita risada, porque esse fenômeno é um fenômeno praticamente inexplicável em termos de ciência. Então, eu conversando com eles e tudo, eles acreditam no fenômeno, porque eles sabem que eu não ia fazer uma fraude do fenômeno. Mas as pessoas, os cientistas amigos meus que eu conheço, que são pessoas extraordinárias, como o professor César Lattes, o professor Mário Schembeck, eles acham o fenômeno bastante interessante, mas, naturalmente, cada um tem o próprio trabalho para fazer. Você acha que as pessoas devem acreditar nessas gravações? Eu não acho se devem ou não, eu acho que é um problema delas, porque eu, por exemplo, não pertenço a nenhuma seita, e faço a gravação completamente, vamos dizer, dissociada de religiosidade. Então, eu converso normalmente, aliás, se você começar a colocar posturas e rituais, as vozes disseram para o Jorgensen que não gostam desse tipo de contato com certa ritualística, essa coisa toda, então, agora, meus irmãos, não há nada disso. Você conversa normalmente, as vozes aparecem sim ou não. Não há nenhuma religiosidade junto com esse fenômeno. Ouça agora uma das primeiras vozes que Hilda conseguiu gravar. Era mais ou menos 11 horas da noite, estavam tocando uma música, e, de repente, aparece o meu nome nessa fita. A cantora, em vez de dizer o que ela teria, eventualmente, que dizer, ela diz, Hilda, mas mais sussurrado, Tu es près de moi. Isso quer dizer, em francês, você está perto de mim. Então, eu vou tentar ver se vocês conseguem ouvir. Preste atenção. A voz que diz Hilda é logo no início. É logo no início da gravação. Ouça bem. Uma experiência impressionante. Hilda acredita que conseguiu gravar a voz da própria mãe. Uma noite, eu pedi a um sobrinho meu, que era o neto predileto da minha mãe, já falecida, que conversasse com ela como se ela estivesse viva. Aí, houve um diálogo, quer dizer, houve um monólogo dele, muito extenso, e eu disse, bom, não está acontecendo nada, então termina. Na hora de terminar, ele diz o seguinte, eu espero que a senhora esteja feliz. E, nesse momento, aparece o sim, que eu reconheci definitivamente como o sim da minha mãe. Um pouco comovida, mas é absolutamente ela. E ele continua, continua, e continua exelando por nós. Então, depois da palavra feliz, aparece a voz da minha mãe, sim. Eu acho essa palavra muito importante. As palavras que aparecem no gravador simples, quer dizer, só com microfone, são importantíssimas, porque só havia nós dois, estávamos na sala, e essa voz é uma terceira voz que não é identificada nem com a minha voz, nem com a dele. Então, eu vou tentar mostrar para vocês. Logo que o sobrinho de Ilda diz feliz, a voz que Ilda acredita ser da mãe dela diz, sim. Décimo exemplo. Tudo bem que a senhora esteja feliz. E eu continuo exerindo por nós. É um sim meio sussurrado, depois que o sobrinho diz a palavra feliz. Tudo bem, que a senhora esteja feliz. Sim. E continue exerindo por nós. Agora, é uma voz bem difícil de se ouvir. É uma voz que diz, querido, no meio da frase dita por uma amiga de Ilda, uma prova de que estivemos aqui. Uma prova de que estivemos aqui. O psicólogo Cesário Morei crê na honestidade de Ilda, mas acha que as vozes podem vir da própria mente dela. Não há dúvida, essas gravações, elas são possíveis de serem realizadas, apenas há várias hipóteses que a ciência, hoje apresenta para explicá-las. Uma das hipóteses principais, que parece ser a mais aceitável, inclusive pelos parapsicólogos, pelos grandes cientistas que estudam esse campo do psiquismo humano, é aquela de que esses fenômenos são provocados pela própria criatura humana. O nosso cérebro tem recursos extraordinários de poder, não só gravar uma fita, como impressionar uma chapa fotográfica, de tal forma que, ao se tirar uma fotografia do rosto de uma pessoa, o que sai é o pensamento dessa pessoa, como aconteceu com o teto sério. No fato das gravações, também essa hipótese é válida. Nós podemos admitir que, na realidade, os fenômenos que estão ocorrendo atualmente no campo da ciência, principalmente a ciência que estuda o cérebro e os poderes do cérebro da criatura humana, quando o nosso cérebro está em uma determinada frequência, na chamada frequência alfa-ótima, nós verificamos que poderes extraordinários ainda estão para serem estudados quando eles são provocados por criaturas superdotadas. E você é uma escritora famosa, não tem medo, assim, que as pessoas pensem que você está ficando louca, essas coisas? Não, não tenho medo, porque se eu estiver louca, eu estou muito bem acompanhada, porque o Instituto Max Planck, em Munique, faz a experiência, a Universidade de Dublin, o professor Hans Bender, da Universidade de Friburgo. E depois eu acho que todos os inovadores são comentados, assim, no início, como pessoas um pouco estranhas. E que se todo mundo tivesse medo de fazer inovações, quer dizer, se tivesse medo de serem chamados de loucos, ninguém faria mais inovações. Eu acredito que várias pessoas que modificaram até, às vezes, uma vírgula num texto foram chamados de loucos. O senhor não me incomoda, não. Acho que é uma boa companhia. Tchau. 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 Obrigado.